Então, quanto mais você atinge um relacionamento com essa companhia, mais forte fica você com eles, tá? E de cara, os caras te dão alguns status, alguns benefícios pelo programa, tá? Muitos de nós temos aquela vontade de viajar e a gente sempre vê tudo caro, né? E é verdade, porque quando você pega, por exemplo, uma viagem, por exemplo, acontece, vocês pensam que não acontece, mas acontece. Por exemplo, o Clóvis esses dias precisou de ir pra Brasília, né? O Clóvis precisou de Brasília e o Clóvis de última hora, ele pagou 80 mil milhas pra ir e 80 mil milhas pra voltar de azul, de azul e de volta, 80, 88, 16, 160 mil milhas pra ele poder viajar pra Brasília de última hora num processo que tinha lá pra ele se defender. Ele, ah, escritório, né? Então, só pra você ter uma ideia, eu tô jogando o preço das milhas mais baixo, tá? Hoje, se você fosse comprar milhas, tá 17 reais se você vendesse suas milhas pra Hot Milhas. Então, se você vendesse pra Hot Milhas, as milhas hoje, você gastaria hoje, teoricamente, 17 reais o milheiro pago pela Hot Milhas, tá? E, teoricamente, eu tô pegando esse exemplo dele aí. 17 vezes 160 significa que o Clóvis pagou 2.720 pra poder viajar pra Brasília, ida e volta. Uma viagem que nós fizemos, ida e volta, com 10 mil milhas, ou seja, ele gastou 2.720 pra ir e voltar, sendo que nós já fizemos esse voo, eu, o Juliano, o Clóvis, aquela turma que foi lá aquela vez, 10 mil milhas, usando os 17 reais vezes 10, nós gastamos 170 reais, ida e volta, naquele evento que nós fizemos lá em Brasília. E ele gastou 2.720 para poder estar em Brasília de última hora. Então, isso acontece? Acontece, tá? Isso acontece muito. E a gente que não tá no dia a dia, a gente que está no dia a dia sabe disso. Quem não está, não acredita que isso acontece. Aconteça. Acontece. Muitas pessoas compram passagem hoje pra viajar amanhã, só pra você ter uma ideia. E aí, quando você não tem milhas, você acaba pagando esse dinheiro porque não tem o que fazer. Principalmente, se a pessoa mora num estado e a família mora em outro estado, acaba acontecendo uma fatalidade, a pessoa nem sabe que ela tem direito de viajar com 80% de desconto, comprando uma passagem pra poder ver a família doente. E isso pode em todas as companhias do Brasil, Latã, Esmaios e Azul, quando você está com a família, com o ente querido. E aí, o que acontece? Você pode viajar hoje pro Brasil, por exemplo, nesse caso, nessa estratégia que eu vou mostrar pra vocês, por 490 reais. Você pode sair, por exemplo, de São Paulo, Guarulhos, pra Fernando de Noronha, por 490 reais. O trecho, eu posso sair de São Paulo para Jericoacoara por 490 reais, o trecho, independente da data, dia e ano. Eu posso passar o Natal no dia 25, se eu quiser, comprar uma passagem pra Jericoacoara. Se eu quiser comprar agora uma passagem para a virada do ano, em Copacabana, eu posso por 490 reais. Eu posso comprar uma passagem para Natal por 490 reais. Eu posso comprar uma passagem para Manaus por 490 reais. Então, dentro dessa estratégia que eu estou mostrando pra vocês, é possível vocês comprarem uma passagem, emitir uma passagem, dentro desse conceito que eu vou mostrar pra vocês. Então, isso que eu estou falando pra vocês, alguns vendem por 2 mil reais o curso. Dá pra falar isso, que vocês estão vendo de graça aqui comigo, tá? Então, é muito simples, mas porém você tem que ter um caminho a traçar, um caminho a seguir, tá? Bem, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, é justamente o que eu passo pra galera do canal, em uma outra dimensão, tá? Então, só pra vocês saberem, eu sou o cliente da Smiles, na categoria Diamante. E justamente, essa categoria Diamante, foi que me levou pra United, através da versão Platinum, da United Smiles. Que é uma upgrade de status, através do status da Goal. Então, o status da Goal tem um poder de transformar você também num status, dentro de uma outra companhia aérea, tá? Sem, ao menos, ter viajado de United, porque eu nunca viajei de United, tá? Então, só pra você ter ideia, a força que está aqui. E aí, dentro da categoria Diamante, que vocês estão vendo aí, ó, da Goal, você tem benefícios, tá? Você tem benefícios. E esses benefícios que traz pra você, é através do seu relacionamento com o programa. Então, quanto mais você atinge um relacionamento com essa companhia, mais forte fica você com eles, tá? E de cara, os caras te dão alguns status, alguns benefícios pelo programa, tá? Hoje, a Goal vem sendo um dos maiores programas de fidelidade de companhia aérea do país, juntamente com a Azul, tá? E aí você observa, esse é o status que eu dei, através do Premier, mais o United Plus, através da Goal. Então, esse é o status que a Goal me deu, quando eu pedi, então, o status match para a United, e tal. Então, foi esse aqui que eu, do Star Alliance, tá? Só pra vocês terem noção, tá? Então, observem o poder que tem quando você chega a um status de um cartão, de um programa de fidelidade, e o quanto esse programa é bom pra você, tá? Então, vamos lá. Só pra vocês terem uma ideia, eu alinquei pro pessoal do canal aqui, eu fiz um resumo, geralmente, daquilo que eu tenho, tá? Então, eu falei, pessoal, vamos lá fazer uma gestão do Goal Diamante. Pouco se fala da Goal, porém, temos ótimos serviços, ainda mais se você não tem a Azul na sua cidade, a Goal na categoria Diamante é um luxo só, né? Você pode emitir 10 passagens, 10 passagens, 10 trechos, tá? Pra mim, Leandro, eu vou falar por o ano passado, tá? Eu, ano passado, eu perdi o Companion Pass. Eu perdi o Companion Pass da Goal, eu, infelizmente, não viajei, e eu perdi uma passagem grátis. Eu tenho direito a uma passagem grátis por ano, comprando a passagem da Goal, e eu, infelizmente, eu perdi essa passagem, porque eu não tinha projetos de viagem do ano passado com a Goal. E eu acabei perdendo, literalmente, esse status, tá? Então, eu perdi esse benefício o ano passado, e o ano passado eu perdi também, eu tinha direito a 10 congelamentos de passagens por 35 mil, e eu perdi também todos, porque eu não usei nenhum, tá? Então, também, eu perdi devido a Azul ser a minha prioridade naquele momento, tá? Esse ano, eu já emiti quatro vezes. Então, eu emiti duas, e mais duas, quatro. Então, eu tenho seis trechos, pra qualquer lugar do Brasil, por 490 reais, ou 35 mil, que eu vou explicar pra vocês, tá? Então, você pode emitir 10 passagens a qualquer pessoa, incluindo você. Então, eu posso emitir pra qualquer pessoa a passagem, incluindo a mim, tá? A promoção de bônus, por exemplo, teve uma promoção de bônus agora da Goal, não sei se vocês viram, é uma promoção que teve por 85% ou 14 reais o milheiro, né? Então, os membros que receberam essa promoção compraram, no máximo, 100 mil milhas. Então, quem comprou 100 mil milhas, por 14 reais, pagou, no máximo, só pra você ter uma ideia, a pessoa pagou, no máximo, 14 reais vezes 100 mil, a pessoa pagou 1.400 reais em 100 mil milhas. 100 mil milhas da Goal, tá valendo 22. 22, 22 vezes 100 mil, vale 2.200, ou seja, a pessoa pagou 1.400, mas as milhas da Goal, vale, trouxe pra ela, no caso, 2.400, 1.400 pra 2.200. Ele embolsou de lucro, 800 reais, sobre essa jogada que teve da Goal. A Maria Alzenir falou, eu comprei 100 mil, olha que legal, tá vendo? Foram poucas, a Goal disponibilizou 1 milhão de vouchers. Desse 1 milhão de vouchers, distribuiu entre 75, 85, 80, 60%, tá? Então, você vê, o cara pagou 1.400 e ganhou 2.200. Olha o lucro que ele teve com as milhas. Olha o lucro que ele teve com as milhas.